Meu nome é Cida Costa, eu vou te ensinar como você tirar o motor da máquina Cine Frex.240, eu já deixei meu insulto, você solta os parafusos aqui, ó Você prende aqui o motor, tira, você vem aqui e solta Aqui é a... Isso aqui é aonde... Da lâmpada Solta aqui Só um pouquinho Você tira Tira aqui Aí, ó Agora é como você colocar o outro motor Só você vem aqui, ó Você pode pegar o parafuso Aperta aqui o parafuso Aí a gente já fecha, você vem, já coloca a correntinha e já aperta aqui, ó Tá vendo? Já coloca essa correntinha Aperta aqui, ó Aperta aqui Aí pega, ó Aqui, ó Aqui E já coloca aqui Aperta aqui o parafuso Coloca aqui o parafuso E prende Deixa eu pegar o parafuso Aí você, ó Parafuso aqui Que é a lâmpada Aí você coloca aqui, ó Hoje aqui, ó Aqui tá muito calor Então, eu vou colocar a lâmpada Muito fácil Depois é só você ligar ela Só você ligar ela Ó, aí aqui você encaixa Para poder ligar, ó Espero que você tenha gostado Até o próximo vídeo Deixe seu joinha Compartilhe Se inscreva no canal Esse canal com o novo vídeo joalhado E muito mais Até o próximo vídeo Fique com Deus Que Deus te abençoe Compartilhe E deixe seu joinha Para ajudar esse canal a crescer Tá? Ó